Você falar pro indivíduo, hoje Deus te cura, hoje Deus tira essa cegueira, hoje, hoje, isso é interessante pra quem faz parte daquele grupo, espiritualizar e trazer essa comoção. Agora, o que que realmente nós precisamos falar? Que o cego um dia morreu, e pra onde ele foi? Aquele cego que ficou curado, ele ficou curado só por esse tempo de vida aqui. Será que essa cura trouxe ele a salvação? Porque Lázaro um dia morreu de novo. Então, o que que de fato as pessoas precisam aprender? O que Cristo fez, ora? A Bíblia diz que ele passou, teve um momento que ele passou três dias ensinando, a Bíblia vai dizer, em Atos capítulo 1, aquilo que ele começou a fazer e a ensinar. Então, eu devo ensinar a palavra. Eu não estou dizendo que você não pode trazer uma exposição de palavra assim. A problemática toda, se de fato essa é a vontade de Deus. Por exemplo, eu já preguei em algumas igrejas, e eu já fiz exposições temáticas. Mas o Eterno me dava a mensagem inteira, toda a sua estrutura, desde a introdução. Uma vez eu entrei em uma Wesleyana e o Eterno me deu as três fases do templo. É uma pregação temática. E o Eterno me inspirou a dizer o seguinte, construção, restauração e destruição. E eu trazendo na Bíblia, quando foi construído, por que foi construído, por que foi destruído e por que foi restaurado. Agora, eu pregava dessa forma e o Eterno me dava a mensagem. Só que, a Bíblia vai dizer que Cristo ensinava e pregava. Então, se a pessoa quer pregar tematicamente falando, ele só não pode deixar de ensinar. Então, nós vamos ter que ter ensino e pregação. Eu não sou contra se pregar. Eu não sou contra você expor uma mensagem temática. Agora, eu preciso dizer para o indivíduo sobre a doutrina bíblica. Porque a doutrina bíblica vai dizer se ele está se santificando ou não. Pregar é ensinar, ensinar a palavra de Deus dá trabalho. E muitos não querem ter trabalho. Gastar tempo. Você acha que Cristo só pregava no sábado, rapaz? Você acha que Cristo só ensinava as pessoas no sábado? Você não conhece o Cristo. A Bíblia diz que ele não tinha tempo nem para dormir. Quando ele ia para casa, até o telhado da casa dele arrancaram. Porque o povo estava com fome da palavra. Ele curava, fazia sinais. Não tinha horário para começar o culto nem para terminar. Começava seis da manhã e acabava a hora que tinha que acabar. E o povo não desgrudava dele. O povo não desgrudava porque o povo queria mais da palavra de Deus. Então eles queriam e Cristo ensinando. Sermão da montanha, Cristo expondo bem-aventurado o caminho estreito, o juízo, falando sobre o julgamento, falando sobre a vida eterna, expondo aquilo que os ouvintes precisavam ouvir para colocar a vida em ordem para a própria salvação deles. Oi, irmão, a palavra do eterno é para ser ensinada. E Cristo sentou e ensinava. Ele interpretava. Interpretava, era um intérprete da lei. Ele ensinava aos seus ouvintes a palavra. A palavra tem que ser ensinada. Fazer discípulo não é fazer membro para sentar num banco e ficar ouvindo as pregações num domingo. Fazer discípulo é ensinar a palavra e mostrar com as obras. Yeshua ensinava os discípulos, ouvia e via. Só que ficou agora uma coisa bem complexa. Porque hoje se aprendeu a fazer liturgia. Então hoje as pessoas fazem liturgia religiosa da sua denominação. E cada um tem um estilo de fazer. E eu te pergunto, e a palavra está sendo ensinada? Ah, irmão, Filipe, você está criticando. Não. Eu estou apenas expondo fatos. Eu mesmo era um ignorante bíblico. Pessoas com 30 anos de igreja, precisando de orientações básicas sobre a palavra de Deus. Então, complicado. Qual é a função do mestre, ora? Nem todos querem ser mestre, porque haverá mais julgamento mais rigoroso para tal. Ora, o mestre, ele é um conhecedor da palavra. Ele é um ensinador da palavra. Ele está aí para pregar a palavra. Paulo passou perigos em suas viagens missionárias. Ele diz de perigos em naufrágeos. Perigos de morte, de assoltantes pelas ruas, pelas estradas. Perigos entre falsos irmãos. E Paulo disse certa vez, eu preguei isso para vocês. Expus isso a vocês noite e dia. E Paulo diz às igrejas, eu ensinei. Paulo não pregava só no domingo. Porque ele sabia que ele tinha que formar discípulos preparados. O que nós estamos fazendo com essa geração, senhores? Ensinando as pessoas a dançarem música dentro da igreja. Campanhas. Sabe? É, é, totalmente insanas. A pessoa coloca um monte de tijolo dentro da igreja e vem com o pé e derruba e a igreja é da glória. Um pastor com uma panela na mão com fogo. O outro que enche a boca de água e joga na boca dos outros. O outro que passa o paletó para os outros caírem. E a palavra, irmão? O que é que estão fazendo? Precisamos ensinar a palavra do eterno, ensinar a verdade. E a verdade é a palavra do eterno. Precisamos ensinar os princípios da fé, os princípios morais. Precisamos dizer que o eterno é um. E o rei, o rei, o rei. Precisamos ensinar que o eterno apareceu para Moisés, apareceu para Israel e ensinou a sua lei, as suas mitvotas. Precisamos ensinar a direção para o homem viver. Precisamos ensinar os jovens o que é ser o homem, o que é ser homem e a mulher, o que é ser uma mulher. Ensinar o homem que ele tem que ter responsabilidade com a vida. Que ele tem que ter responsabilidade, ele tem que ter um trabalho para ele casar e não passar dificuldade. Nós não ensinamos mais os princípios básicos da palavra. Isso está na Bíblia. Ensinar os nossos filhos que um homem não deve namorar, mas deve casar, desposar uma esposa e honrar. Honrar e pai e mãe para que seus dias sejam acrescentados na terra dos vivos. Precisamos ensinar que o indivíduo não pode comer o que quer porque o eterno também deu leis sobre a comida. Precisamos ensinar as pessoas princípios morais de vida. Não seguir os costumes das nações. Ser diferente desse mundo. Viver uma vida plena diante do eterno. Ensinar os jovens a buscar o Espírito Santo, porque hoje não há mais batismo para o Espírito Santo. Porque algumas igrejas viraram clubes e há shows. Entretenimento. Hoje o jovem quer ver filme dentro da igreja. Ah, meu pai! O que que está acontecendo com os mestres que serão julgados? A Bíblia está dizendo que os mestres terão julgamento mais severo. Porque Deus chama o indivíduo. Não é para ser uma estrela. É para ser um servo. Cristo disse, eu vos dei exemplo para que vós façais assim como que eu fiz. E Cristo lavou os pés dos seus discípulos ensinando humildade. Cristo ensinou a dividir comida. Cristo ensinou a valorizar o próximo. A acolher o necessitado. Cristo ensinou quanto a hipocrisia. De alguns que vestem, vestes de fariseus, mas os hipócritas. Cristo ensino. Obrigado.